DJ Feroz E hipnotiza com seu jeito de ser É o tempo que o vagabundo deseja, quer ter Ela despreza não dar ouvido Parece que não vê motivo E não sabe sequer o jogo Mas sente um arrepio em todo o seu corpo Quando vê na agenda o meu nome Pensa, pega o telefone Relembra quando eu cheguei No olhar, na ideia, instiguei Ficou louca sem saber o que falar Esse é meu jogo, vamos começar Gatinho, eu quero te provar A lua cheia de pegar e te beijar Te provar, te pegar, te beijar, te beijar É a rainha da quebrada Ela passa malandro, para É a rainha da quebrada Ela passa malandro, para É a rainha da quebrada Ela passa malandro, para É a rainha da quebrada Ela passa malandro, para É a rainha da quebrada Ela passa malandro, para É a rainha da quebrada Ela passa malandro, para força a rainha da quebrada Ela passa malandro, para